Sabe quando a gente faz aquele painel maravilhoso e no final fica aquelas sobras e a gente não sabe o que fazer? Calma, não joga fora, que aqui no ateliê eu vou te ensinar o que a gente faz com as sobras. Então pega os seus cordões, ou melhor, pega as suas sobras e vem comigo. Então aqui eu tenho as sobras de uma peça que eu fiz. Eu vou ensinar pra vocês a fazer esse modelinho aqui de chaveiro com sobra e esse outro modelinho aqui de chaveiro que é super lindo, que você pode estar dando de presente no final de ano com uma lembrancinha ou também estar presenteando seus clientes como mimo. Então aqui eu vou separar os fios que eu tenho mais ou menos com o mesmo tamanho. Ó, esses dois aqui estão praticamente com o mesmo tamanho dessas sobras. Deixa eu ver aqui mais um outro. Ó, esse aqui também tá prático, tá um pouquinho maior. E esse aqui, ó, esses quatro fiozinhos aqui eu já consigo fazer o trabalho que eu quero. Então eu vou pegar aqui, deixa eu ver, esses dois fiozinhos menores aqui pra fazer esse modelinho aqui de chaveiro e esses dois aqui eu vou reservar depois pra fazer o outro. Então aqui vamos ver quantos centímetros de fio que eu tenho aqui. Aqui eu tenho, ó, dá um fio com 76 e outro com 78 centímetros. Então, com essa medida aqui eu já consigo fazer esse chaveirinho aqui. Então eu vou pegar esses dois fios aqui, vou juntar aqui as duas pontinhas, vou pegar um mosquetão pra chaveiro, vou inserir aqui no mosquetão e vou encontrar o meio deles. Ó, feito isso, eu vou prender aqui na minha prancheta pra segurar. Então aqui tá os meus dois cordões, o nó tá dividido no meio. E o que que eu vou começar a fazer? Agora eu vou fazer esse nozinho aqui, ó. Esse aqui é o nó de cadeia, é um nó super versátil, fica muito lindo pra você fazer a alça de bolsa ou um detalhe também em um painel. Mas aqui eu vou ensinar pra vocês a fazer o chaveirinho, que também fica super lindo. Então aqui eu vou separar os dois fiozinhos. Eu vou começar fazendo aqui, ó, pegar essa perninha aqui da direita, vou passar aqui por cima da perninha da esquerda, e vou pegar eles aqui dentro dessa barriguinha, ó. Peguei o fiozinho aqui. E agora eu vou puxar ele aqui em cima. Vou ajustar ele aqui. Feito isso, agora eu vou pegar a perninha aqui da esquerda, vou passar aqui por cima, e vou pegar aqui dentro dessa barriguinha. Agora eu ajusto aqui no outro lado esses cordões. Sempre deixando eles alinhadinhos, que ele fica bem bonito também. Agora eu faço a mesma coisa. Agora eu vou repetir o processo, um pra um lado e outro pro outro. Passo aqui por cima e aqui por dentro. E ajusto ele aqui em cima. E pro outro lado. Passo aqui por cima e aqui por dentro. Também já aproveitando, pessoal, se você tá gostando desse vídeo aqui, já aproveita e deixa seu like, que isso ajuda muito a gente e incentiva também a trazer mais vídeos pra vocês. Então, aqui eu fiz pra um lado, pro outro, pro outro, e agora eu vou fazer aqui pra esse outro lado aqui, ó. Fazer mais uma vez. Passo aqui por cima e dentro da barriguinha. E agora pra fechar, porque já tá quase terminando aqui o nosso fio, pra não ficar muito curta na sua cauda aqui, eu vou fazer aqui pro outro lado, ó. Pra fechar o nosso chaveiro. Então, aqui ó, pela sobra que eu tenho, eu acho que já tá bom, senão vai ficar muito curto, é só fazer mais um nó. Então, agora eu vou fazer esse detalhe aqui como falcaça. Eu tenho aqui uma sobra de fio de um sisal também, então eu vou usar esse aqui pra fazer esse detalhe. O que que eu vou fazer, ó? Eu faço esse luzinho aqui, ó. Segura essas duas pontinhas e vou colocar aqui em cima desses cordões. Agora eu seguro todos eles aqui junto e vou começar a envolver aqui por trás. Puxei. Vai ficar muito lindo esse chaveiro no falcaço. Você vai ajustando aqui, ó, os fiozinhos pra eles ficarem bem alinhados. E aqui, ó, como o meu fio de sisal que tinha de sobra aqui é grande, então eu posso dar várias voltas aqui, ó, até eu achar que fique um tamanho bom. Eu acho que esse tamanho tá bom. Ficou essa barriguinha aqui no início, eu pego essa pontinha, passo aqui por dentro, seguro o fio e puxo essa outra pontinha aqui em cima. Agora eu puxo aqui, o nozinho tá no meio. Agora eu vou cortar esse excesso aqui em cima, corto esse outro excesso aqui embaixo, escondo as pontinhas. e aqui embaixo você pode, é, ou tá deixando ele assim, uma ponta maior, outra menor, ou você alinha ele todos com esse cordão aqui mais curtinho. Então, eu gosto de deixar ele alinhado e eu vou cortar aqui na altura desse outro cordão que a gente tem. Eu corto aqui todos eles. E olha só, nosso primeiro chaveirinho tá pronto. Olha que modelo lindo. A gente usou apenas dois nozinhos, um nó de cadeia e uma falcaça, e com sobra. Olha só que perfeito que ficou. Agora, eu vou ensinar pra vocês a fazer esse outro modelinho aqui, que é com um nó chinês. também é maravilhoso esse nó. Então, aqui eu vou, eu tinha separado já esses dois cordões aqui. Deixa eu só ver quantos centímetros que ele tem. Então, aqui, ó, praticamente é o mesmo tamanho do outro, ó. Um tem 82 e o outro tem 90 centímetros. Então, tá perfeito. Eu já consigo fazer meu chaveiro aqui. Então, aqui, ó, eu vou usar dois fios pra passar dentro do mosquetão. Encontrei o meio. E agora, eu vou pegar mais dois fios aqui dessa sobra. Que tem aproximadamente o mesmo tamanho desses dois aqui que eu peguei. Então, deixa eu só deixar aqui. E agora, eu vou pegar mais dois cordões aqui. Vamos ver. Ó, são grandões também. Vamos ver se ele tem aproximadamente a mesma medida daqueles ali. Ó, perfeito. São até maiores, ó. Uma com 86 e o outro com 98. Então, vai dar pra fazer também isso daqui. Peguei aproximadamente. Porque se eu pegar muito menor com esse fio que eu peguei aqui, aí já vai, vai dar um erro e não vai dar certo. Então, pega do mesmo tamanho ou pega um pouquinho maior. Encontrei o meio desses fios aqui. Aqui, esse fio também, ó. Eu encontrei o meio deles e agora eu vou separar. Vou puxar uma perninha aqui pra esse lado e a outra perninha aqui pra esse lado. E esses outros dois fios que eu peguei aqui de sobra, vou encontrar o meio deles aqui também e vou colocar sobre esse mosquetão aqui, ó. Sem passar dentro dele. E faço esse mais aqui, ó. Desenhando aqui. Agora, pra gente começar a formar o nosso nó, eu vou segurar aqui em cima. Vou pegar esse fiozinho que vem aqui de baixo. Vou passar essa perninha aqui por cima desses fios. Deixei essa barriguinha aqui sobrando, ó. Agora, eu pego essa outra perninha aqui e passo por cima desses dois cordões. Agora, eu pego essa outra perninha aqui e passo aqui por cima desse cordão que passou e esse outro que ficou por último aqui. Então, aqui, ó. Ele já começou a formar. Agora, faltou esse aqui. O que eu faço com essa pontinha? Vou passar aqui dentro dessa barriguinha que formou no início. Então, eu passo ele aqui por dentro e pra gente não se perder, continua segurando aqui, ó, com os dois dedinhos e vai puxando todas as pontas agora, ó. Puxei aquela ponta, puxei essa e vai puxando. É só o primeiro nó pra gente não se perder que depois fica mais fácil. Então, ó. Agora, eu puxo todas as pontinhas aqui. E ele vai começando a formar esse quadrado aqui, ó. Se ele formou esse quadradinho aqui embaixo é porque tá certo o seu nó. Então, ó. Apertei. Meu primeiro nó tá pronto. E agora, o que que eu vou fazer? Vou repetir esse processo e ele vai formando essa escaminha assim, ó. Então, agora, novamente. Agora, eu posso começar por qualquer lado, tá? Então, aqui, segurei aqui no meio, passei essa perninha aqui por cima dessas duas. Essa outra perninha eu passo aqui por cima dessas outras duas. Essa perninha eu passo por cima dessa última aqui. E a mesma coisa. Essas duas perninhas aqui dentro dessa barriguinha. E agora, eu vou puxando as pontas. Esse aqui é um nó chinês. É maravilhoso esse nó. Eu adoro o acabamento que ele dá. E ele fica super lindo com uma alça de bolsa. Gente, eu já fiz uma bolsa que ficou maravilhosa com essa alça. Também você pode fazer suporte de planta, painel. Nossa, tem tantas opções. E o lindo chaveirinho assim também. Ó, aqui eu fiz mais um nozinho. Ajustei. E agora, eu vou repetir esse processo novamente. Coloca aqui por cima, passa aqui por cima, por cima e aqui dentro. Depois que a gente fez o primeiro nozinho, fica bem mais fácil, né? Pra você fazer o nó. E agora, você vai apertando, né? É, tenta apertar eles sempre na mesma proporção pra não ficar um nó mais apertado, outro mais frouxo, porque fica bem nítido isso. E agora, eu vou fazer aqui, ó, novamente. Eu vou fazer até, eu vejo que fica uma altura boa aqui pra fechar o meu chaveiro, como é sobra de fio, né? E aqui. E afasto novamente. Pra cá, pra cá, e até aqui dentro. E também já aproveitando, pessoal, se vocês querem mais opções ou tem alguma ideia de conteúdo pra trazer com sobras de fio, já comenta aqui embaixo também, que eu vou ler todos os comentários com muito carinho. E assim que possível, eu trago mais vídeos pra vocês com sobras. Que tem tantas opções que a gente pode fazer, que são... Então, assim, eu trouxe esses dois, né? Mas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Como tudo vai ficando o nosso nozinho, ó. Ele vai formando essa voltinha. E como eu sei quantos nós que eu fiz aqui, ó, essa barriguinha aqui, eu conto quantos nozinhos eu fiz. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco nozinhos. Então, vou fazer um pouquinho mais, porque tem bastante sobra ainda aqui. Mesmo processo, tá? Separa os fios assim, fica mais fácil pra você ver. E agora, vou passando aqui por cima. dentro dessa perninha. Aqui eu ajusto ele pra ficar bonitinho. Vou fazer mais uns dois nozinhos aqui e eu acho que já tá bom pra esse comprimento de fio. E aí, ó. Ó, dá pra fazer mais um aqui que ainda tá bom esse tamanho. Então, vou fazer o último nozinho aqui embaixo. Fechei o meu nosso chinês. Vou ajustar bem agora todas as perninhas aqui. Então, aqui, ó. Esse tamanho já tá perfeito. Agora, eu vou fazer o falcaça pra fechar ele aqui embaixo. Então, eu vou prender ele aqui na minha preencheta. Vou pegar aqui uma outra sobra de fio que eu tenho. Ó, tem aqui sobras grandes também. Deixa eu ver uma sobra menor. Bom, como não tem sobra menor aqui, eu vou até mesclar aqui, ó. Porque eu tenho aqui um cordão diferente desse aqui. Mas, ó, ele vai ficar super charmoso também se eu combinar esses cordões. Então, aqui, como é uma sobra bem grande, eu vou cortar um pedaço desse fio aqui, ó. Pra eu fazer esse meu falcaça. Então, aqui tem uma sobra. Vou fazer a mesma coisa que eu ensinei pra vocês no outro, ó. Vou pegar aqui, vou fazer esse U e vou começar a envolver todos os fios. Uma vez, duas, três, quatro, cinco, e mais uma voltinha pra fechar. Fica super bacana pra você dar de lembrancinha também no final do ano, pros clientes, pra família. É uma peça bem bacana pra você tá presenteando. Aqui, ó, eu vou só puxar esses fiozinhos aqui só pra dar uma ajustadinha. Vou cortar esse excesso aqui que sobrou. Cortei aqui, cortei aqui em cima também embaixo. Vou esconder aqui a pontinha pra não ficar aparecendo. e olha só. Agora, eu vou cortar ele aqui embaixo todos com o mesmo tamanho. E olha só que lindo que ficou, gente. Eu misturei aqui um cordão de um tipo com outro cordão e ficou super charmoso também. Então, você pode brincar em nossa casa, você pega as sobras que você tem, pode intercalar os fios que fica super charmoso. lindos, né? Olha só. Monta de lembrancinha pra você fazer no final do ano pra presentear os amigos ou familiares. E olha só essas lindezas que a gente fez hoje. E o melhor de tudo foi feito tudo com sobra de fio. Então, nada de jogar suas sobras fora, hein? Sempre dá pra reutilizar. E se você é novo ou novo aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações porque toda semana a gente vai trazer vídeo incrível ensinando essa arte maravilhosa pra vocês. gratidão por ter me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo.